Há pouco, o presidente francês Emmanuel Macron fez uma manifestação sobre essa incursão terrestre maciça que Israel pretende fazer no território de Gaza. E o presidente Emmanuel Macron disse que isso pode significar um erro. O presidente francês, ele fala o seguinte, que isso colocaria em perigo a vida de civis sem proteger Israel a longo prazo. Se for uma intervenção maciça que põe em perigo a vida da população civil, acredito que é um erro, diz Macron. E também porque não protegeria Israel a longo prazo e seria incompatível com o direito internacional e até mesmo com as leis da guerra. A gente tem visto manifestações diferentes, né? Estados Unidos dizendo ali que não exigiu que Israel esperasse um pouco para fazer a incursão, até por conta das tropas americanas que estariam envolvidas também e numa proteção geral. Já Emmanuel Macron fala que isso pode segurar ou significar um risco imenso. Como é que vocês veem agora potências mundiais, autoridades importantes divergindo, inclusive no Conselho de Segurança da ONU? Gustavo Segré. Evandro, eu acho que depende muito de qual circunstância cada um desses mandatários está defendendo. Porque por um lado, Israel e o seu governo devem ter uma pressão gigantesca para liberar os sequestrados e as pessoas que se encontram no poder de Hamas. Pelo outro lado, tem uma pressão internacional, primeiro, para respeitar os protocolos de guerra, para que não tenha civis sofrendo esse ataque. E por outro lado, também, tem o interesse de cada um nesse contexto geopolítico. Então, não é simples a situação de Israel. E menos ainda quando, do outro lado, tem quem não está respeitando o protocolo nenhum e não está se importando pela vida das pessoas, inclusive das pessoas que moram na faixa de Gaza. Luiz Felipe Dávila. Olha, nós precisamos olhar dois pontos de vista. Primeiro, a França é muito mais ligada aos países árabes. Sempre teve uma grande ligação, desde a época do De Gaulle, com os países árabes. Mas o ponto aqui é que ninguém sabe que tipo de incursão nós vamos ter em Gaza. Se vai ser uma incursão para resgatar os 200 reféns ou se vai ser uma incursão de uma escala muito maior para ocupar o território, destruir o Hamas. E aí uma ação, como está dizendo o próprio ministro Bibi Netanayu. Então, assim, a gente não sabe muito bem o que tipo de incursão é. O fato é que os Estados Unidos estão preparados, na verdade, para espalhar esta guerra para o pior cenário. Esses dois porta-aviões, vou dar só um exemplo aqui. Um porta-avião que nós temos ali, que é o Gerald Ford, tem mais ou menos o mesmo número de aviões que tem o aeroporto de Congonhas.